E aí, brothers, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Você está bem, Beatriz? Bem. Top! O vídeo de hoje vai ser o seguinte, é adivinha o filme pelos emojis. Uma de nós vai começar, obviamente. Vai colocar alguns emojis e a outra vai ter que saber que filme que é e responder. Pode dar duas dicas, apenas duas dicas, tá bom? Quem acertar, ganha o ponto e assim você vai. Quem perder, perdeu. Quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganha o quê? Ganhou. Ganha o quê? Cerveja. Cerveja! Então já vai seguindo aqui no meu Instagram, já vai seguindo aqui no Twitter, que é lá que eu falo quando tem vídeos novos. Lá onde eu falo todas as novidades do canal. E segue lá pra não perder nada. Tá. Pode começar. Ah, não posso ver? Se quiser colocar um maizinho pra ajudar, você que sabe. Nossa, mano. Uma flecha e um Gasparzinho? Não. Nossa, nossa. Fudeu pra caramba, eu não vou conseguir tirar. Não é Gasparzinho? Não. Harry Potter. Eu não vou saber, cara. Fala uma dica, eu quero uma dica. Eu não vou conseguir. São cinco homens, se eu não me engano. O que tem que ser o quê que são cinco homens? No filme. No filme? São principais, eu acho que são cinco. Eles são dois ou cinco. Caça-Fantasma. Caça-Fantasma. Eu sou muito foda. Nossa, tava muito fácil, né? Só que eu sou muito retardada. Deixa eu ver. Eu vou fazer. Opa, opa, opa. Vou fazer aqui. Tá aí. Ô, tá fácil, tio. Dá uma dica. Uma dica é um filme novo. Acabou de ser lançado. Aquamé. É. Ah, chega. Aquamé. Ah, só eu. É você. Ô, Piper, você não tem outro lugar pra brincar, não? Tá. Um rato... Ratatouille? É? Dá aí fora, sério. Ah, não. Mas eu vou fazer o mais fácil agora. Pô, onde é que fica os bagulho aqui de refeição? Cadê, 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 cadê. Tente. Eu não sei nem o que que é aquele bagulho branco. Mas é uma comida. É arroz. Não é arroz. É arroz. Não, então finge que não é arroz. O quê? É uma dica, então. Uma dica? Tem mais de três filmes. Não tem, então tá. Ah, arrasta. Ah, meu Deus. Olha a dica que eu dei também. Fala que era... Nossa. É um arroz, mas era pra ser uma torta. Era pra ser uma torta. Era pra ser uma torta. Porque no meu celular tem uma torta no teu celular, não tem uma torta. Piper! É arroz. Tá, agora vai você. É arroz. Ai, meu Deus. Socorro. Nossa, quanta coisa! Tá quanto? Tá quanto o jogo? Uma tartaruga, um coelho. Tá vendo? Ai, não sei. É um gato? Ah, era pra ser um gato, então. Não sei, é um guaximim. Ah, é um guaximim. Mas eu sei. É alguma coisa sem floresta. É, né? Aí, aí, pai. Ah, é o sem floresta. Não, alguma coisa sem floresta. Não, pra mim tinha mais nome. Tipo assim, os animais, alguma coisa. Pra mim tinha alguma coisa por causa dos animais. Mas é o sem floresta mesmo. Agora vou fazer... Aqui, ó, tigrão. Cadê? Aqui, ó. Pai! O pacote? Não. Não. Dá uma dica. Ó, você tem três chances. Errou. Já errou uma. É... Uma dica... Filho famoso. Tem filme que não é famoso. Outra dica. Não é nacional. Oh, tá sacírio, mano. Não sei. Comeu. Repensa, repensa. 2018, 2019. Não tenho certeza do que dia que foi lançado. Esse aqui é um peru. Peru vem das aves. As aves... Tem várias aves. É uma ave e uma caixa. Pô, não tem como não acertar. Se você não acertar, eu acerto. Peru e uma caixa. Última dica. Tem vídeo no meu canal. Vamos lá. Vai saber. Burnbox? É. Mas não é só filme. Burnbox é no meio. Eita nóis! Eita nóis! É você, Tio. Você tá com peruca. Mas não tem quase, Tio. Tem passarinho, sim. Não, mas é pra complicar os trens. Não tá gostando da brincadeira. Sai, filha. Uma lupa e um peixe. Esse é o mais fácil. Mais fácil do primeiro. Mais fácil cada vez. Eita nóis! Procurando mesmo. E agora, eu não sei. Você já assistiu esse filme. É muito fácil. Quer ver? Colocar aqui. Ó, esse aqui, se você não acertar, vai falando dos emojis e vai tentando traduzir. Uma dica. Uma dica? Tem mais de dois. Tem mais de dois filmes. Mais de dois filmes. Irene? Não. Mais uma dica? É no mesmo... Como vou dizer? É ali... É ali a mesma captação. É o mesmo negócio ali das piranhas, entendeu? Ah, mano. Eu sabia que você ia saber. Bom, mas é você. É você. É o último agora. Agora pra definir o Zayurau. Tá, eu vou pôr. Eu não sei o negócio, então. Terminou? Mano, é um menininho. Esse bebê não casa. É, né? Eu vou fazer o meu agora, né? Porque... Tchururugutemos. Agora, você vai ver o que é difícil. Pá. que é uma dica mais famoso que não sei o que é famoso por ser passado nas escolas na aula de filosofia história também talvez filosofia mais uma dica eu vou dar mais duas juntas foi lançado noventa e nove muito piorou né por isso já falei que era mais do mais do dia foi lançado noventa e nove e é um filme assim tem uma cena que só se eu fazer essa cena aqui pra você de dois movimentos eu vou fazer essa cena pra você tá mano só eu caguei só porque eu fiz isso aqui ó é que eu fiz dois movimentos era um aqui e um aqui ó eu falei só se eu fizer dois movimentos você vai saber era né a vamo a última pra desempatar faz a última pode fazer difícil aí é difícil não é pra pensar um negócio com dois irmãos e só sério difícil isso não sei para os macacos eu que tenho a mente retardada e eu tenho retardo nossa eu sou muito fraca de memória e hoje eu sabia porque você não assistiu um mar o inclusive se chama na aula de filosofia é tá vou fazer um difícil para a gente eu não sei como fazer é né passar o nome do filme para emojis não sei mas eu acredito na sua inteligência não interessa quantitada aí é só um símbolo do azul entendeu não tipo assim não interessa o tanto de bolinha azul que tem não não é só um dia não tem desenho desse filme o que é um desenho desse filme você sabe qualquer a nossa série mais uma o menininho o emoji é pra ser careca não tem cabelo só que como não tem careca é não sabe não sabe não sabe que eu vou ganhar uma terceira que é muito difícil é tá difícil né uma terceira tem desenho o emoji é sem cabelo é pra ser um menino careca é que eu não conheço muito é não sei qual que é o menino não caramba a terceira dica ai não sei é 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 esse filme ai só que você não tá falando o nome você tem que falar o nome é o nome dele nem sei se é o nome dele nem sei nem assisto tem que falar o nome do filme se não falar eu vou ganhar não vou lembrar o nome eu vou tentar 20 segundos pode ser? não vou lembrar o nome Avatar quem ganhou? é óbvio que fui eu né porque assim os negócios manjam da minha alma e do meu poder belíssimo né dessa testa maravilhosa e assim quem gostou por favor gente deixa o like comenta se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado dos vídeos novos que estão por vir é 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